E aí galera no YouTube, aqui quem fala é o Thomas, trazendo mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje, trazendo mais um episódio da série Thomas Mod, Mod não, Thomas Demo, então o demo de hoje, estou trazendo uma demo de um jogo que todo mundo conhece, Terraria, então, o vídeo, lembra que o vídeo de hoje está sendo apoiado pelo Toots of War, Monumento Shopping Car e Daniel Gamers, Se vocês irem em uma dessas lojas, você aí fala que eu dei esse vídeo, você ganha o Toots of War, então você, então vamos lá pro jogo, que ele está bem ganhando, vamos lá, tutorial, como é uma demo, só dá pra jogar o tutorial, não dá pra jogar o game, não, não, então vamos lá pro game, eu não joguei direito, eu joguei um pouco pra ter a noção do jogo, vamos lá, vamos aqui, é, o Terraria Game, não sei o que, eu vou te ensinar o básico, O básico é, todo mundo sabe esse básico aqui, que ele ensina a tu andar, tá ok, plataforma, põe pra baixo, agora Ata Jump, RT pra quebrar pedrinha, LS, agora RB, tô tirando os negócio, tá, já fiz isso, e agora, o que eu faço? É, 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 RT, pericô, RT, ah, peraí, tipo de espada, morre Slime, Slime, morre, morre, morreu, vou pegar umas pedras aqui, apareceu o Jacob, eê Jacob, o Jacob quer falar alguma coisa, e aí continue, vou pegar mais uma pedrinha aqui, E aí, tá aí de cima da minha pedra, obrigado, o que tu quer? Jacob, tá, personally givens o lado lá, vamos pegar um pouco desse minério aqui, Cooper, é Cooper, vou pegar um pouco de minério, pouco não, bastante minério tem nesse buraco, Então, vamos pegar um pouquinho aqui, pega, 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 pega aqui, pega aqui, deixa eu ainda pegar isso aqui, ainda não, deixa isso aqui, é 19, tá bom, vamos pegar um pouquinho de madeira aqui, galera, eu não sei jogar esse dinheiro direito, eu não sei nem construir uma casinha, A última vez que eu joguei, eu tentei fazer uma casa, eu construí meio que uma, não era mesmo uma casa, Vai, quebra a madeira, obrigado, Vou pegar um pouquinho de madeira aqui, pronto, vamos fazer mais alguma coisa aqui, Open, meu inventário, ok, bolinha, Ele é sem T, é em T, Tá ok, que tem mais, Continua, e slot brain, x, x, Não, vai continuar, é bem, Não, vai ver esse, Muffis, que isso, Muffis, Um, quatro, seis, cinco, quinze, seis, vinte, dez, onze, o que que eu, pra quiser isso? Aqui, 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 fica aqui, Aqui, nem pensamos aí, housing, ninguém comigo, Deixa eu ver o que eu tenho que fazer, Dá pra profitar uma bancada, Não sei craftar nada, ah, great, Eu criei alguma coisa ali, O que eu vou fazer? Olha lá, dá pra profitar isso daqui, Create, cria, cria, Ah, haha, Bia, quero criar alguma coisa, O que que tu fez? Jogou fora, Jogou fora, Jogou fora, Deixa eu ver o que eu vou fazer, Peraí, só, Great, eu tenho que, eu quero criar uma crafting table, Como vai, ai, Deixa pra lá, vai, Deixa pra lá, Close, 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 Sai desse negócio, Take, O que que eu fiz? Pegando fora, Ó, Eu clico aqui, Deixa eu ter outros worlds, Collect, Crafting, Então, sei lá o que, Não sei o que, Não criar, Deixa eu ter que apertar, Tô apertando lá, Mas não cria nada, Não, não dá pra sair, Não dá pra sair, Galera, O vídeo vai ficando por aqui, Não deu muito certo, Que eu não sei jogar esse jogo direito, Não mudei de ideia, O vídeo não vai ficar por aqui, Eu acho que eu vou tentar consertar tudo, Ai, não tinha, Tem, Tinha, Eu vou consertar tudo, Peraí, Não, não tinha, Foi aí, Que interessante, Ai, Tinha, 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 Como vai gravitar o negócio? Como é que tu joga na minha voz? O que tem em vermelho aqui? O que tem em vermelho? O que que falta? Ah, 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 ah! Vai te ver, vai te ver. Boca verde. MergarePeremoto! Conseguiu? Obrigada! Não, não conseguiu Eu sei, mas como eu faço pra... Peraí, o inventário, tu jogou a madeira fora E não tem como sair do inventário O que eu faço agora? Deixa eu ver O que você tá fazendo? Fiz? Não Peraí, tive uma ideia, aperta aqui Como é que foi? Galera, o livro aqui tá meio difícil Porque eu buquei esse minutinho de doce aqui, né? Na verdade, eu buquei um pouco Aí ele foi lá e bubou mais um livro Mas ele tá meio bugado aqui, né? Aí por causa disso... Não vai ser fácil Ao fazer as coisas Acho que isso aqui, acho que é o baixo O que é isso? O que é isso? Tu jogou fora também? Galera Agora que já era mesmo Já era mesmo Já era mesmo Já era mesmo Já era Corta 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 Eu vou colocar assim não Vamos aprender a jogar diferente com as outras Grande erro O que é grande erro? Eu coloco o grande Vai Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Então Foi um pequeno erro aqui que deu no vídeo Mas eu vou postar do mesmo jeito Ah, mas... Eu vou postar do mesmo jeito Porque eu quero um vídeo engraçado aí no canal Então vamos pra lá E fui, galera Tchau Tchau Tchau, bugado